Olá pessoal! Hoje eu vou decorar mais uma garrafa. Como eu disse para vocês nos meus vídeos anteriores, eu estou com muita garrafa e preciso decorá-las, né? Então, hoje eu escolhi fazer uma decupagem bem simples também, junto com pintura. Eu vou usar tinta PVA para pintar a garrafa. Aqui eu fiz uma mistura de cores. Eu juntei tinta branca com tinta verde e tinta marrom, tá? Para dar essa tonalidade aqui. Isso é por causa da figura que eu escolhi. Então, tudo vai depender da figura que você vai usar, tá bom? Eu já passei primer na garrafa e passei uma mão apenas de tinta branca. E como vocês já sabem, eu sempre indico o canal da Alvartes para quem quer aprender a fazer primer caseiro, tá bom? Vou deixar o link do canal da Alvartes na descrição do vídeo aqui embaixo. Estou passando, gente, essa tinta, né? Essa cor que eu escolhi e vou passar duas demãos da tinta, tá? Vou passar a primeira, deixo secar e passo a segunda. Já secou a peça, as duas demãos de tinta e ficou desse jeito. Então, agora, eu vou aplicar, eu vou fazer a decupagem. Eu vou usar essa imagem aqui que eu escolhi desse passarinho que está muito fofo. É da internet que eu salvei, tá bom? Já está devidamente tratado. Para isso, eu vou usar a cola gel para decupagem. Mas, se você quiser, você pode usar a cola branca que não tem problema, que vai dar super certo, tá bom? Eu vou usar uma esponja, uma esponjinha daqui dessa de cozinha, tá vendo? Eu recortei, vou usar ela e vou usar a tinta marrom, que é para combinar com a cor aqui da imagem. E vou fazer uma mesclagem em todo o garrafão, tá? Em algumas partes aqui, eu vou dando umas batidinhas para manchar de marrom. Com a tinta branca, eu vou fazer algumas esponjinhas, né? E vou espalhar pelo garrafão todo. E vou fazer algumas esponjinhas. Também vou fazer algumas folhas usando a cor verde. E vou fazer umas mini folhinhas também em todas as flores. Eu vou usar esse cordão aqui, gente. É esse cordão aqui, que é um cordão encerado, né? Mas, você pode usar qualquer outro que você tiver aí. Eu vou colar em volta do garrafão. Agora, eu vou colar em volta do garrafão. E aí Música Para fazer a tampa da garrafa, eu vou usar essa rolha, gente, de cortiça, que é próprio, né, de garrafa mesmo. Eu cortei um pedaço aqui para deixá-lo bem retinho, né, e eu vou usar esse mesmo cordão que eu passei no gargalo, eu vou passar aqui nesse pedaço aqui da rolha, tá? Eu vou deixar a parte que vai ficar dentro da garrafa, a amostra, e na parte de cima eu vou enrolando aqui esse cordão. Música 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 Ficou assim, gente, enroladinho, olha. Agora, para fazer a parte de cima da tampa, eu vou usar isso aqui, gente. É um fundo da garrafa pet, tá vendo? Eu cortei bem rente mesmo, pegando aquela parte do meio do fundo, assim, na garrafa pet, que é bem grossinho, tá? Eu cortei bem, deixei assim. Então, eu vou usar a cola instantânea e vou colar aqui em cima, desse jeito. Música Olha só como que tá ficando, gente. Tô achando ela uma graça, essa garrafa. Para completar e terminar a minha decoração, eu vou usar essa argola aqui, gente, é uma argolinha de madeira e também esse mesmo cordão. Eu vou passar apenas o cordão, né, pela argola e vou colocar aqui no pescoço aqui da garrafa. Agora, aqui nas pontas aqui do cordão, eu vou usar essa rosinha aqui, gente, essa rosa de cetim, vou usar quatro rosas dessa. Vou colar uma de cada lado do cordãozinho, bem na pontinha, que vai ficar muito mais bonito. Música Olha como ficou fofinho, gente, as rosas na pontinha aqui do cordão. Ficou muito lindinha. Prontinho, gente, já terminei a garrafa e ela ficou assim, olha só. Eu tô achando ela linda demais, demais da conta, muito lindinha, muito delicadinha. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia, né, de mais essa dica aí de decoração. Se você gostou, né, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha o vídeo. E muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!